Olá, bom dia, eu sou Lilian Reis e começa agora o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto para conhecer a agenda de hoje do presidente Michel Temer. A repórter Luana Karen traz as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Luana. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV NBR. O presidente Michel Temer se reúne agora às 9 horas da manhã com os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Carlos Marum, da Secretaria de Governo. Às 10 horas, o presidente participa da cerimônia de lançamento do Documento Nacional de Identificação. O documento vai poder ser emitido digitalmente por meio de aplicativo para tablets e smartphones e vai reunir informações do cidadão, como o título de eleitor. A base de dados para a emissão do documento é o Cadastro Biométrico da Justiça Eleitoral. Essa base tem mais de 73 milhões de pessoas cadastradas com foto e impressão digital. Por enquanto, o novo documento vai passar por uma fase de testes e deve estar disponível para a população em alguns meses. Bom, e ainda nesta manhã, às 11h30, o presidente Michel Temer recebe o deputado estadual Temistocles de Sampaio Pereira Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. E à tarde, às 15h, Temer se reúne com o deputado federal Jorge Tadeu Mudalem, do DEM, de São Paulo. Bom, e neste domingo, o presidente Michel Temer se reuniu com o relator da proposta de reforma da Previdência, deputado federal Arturo Oliveira Maia, e com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco. Eles fizeram contagem de votos e reviram a estratégia do governo para a aprovação da reforma. Para o ministro Henrique Meirelles, o ideal para o governo é aprovar a reforma do jeito que está. Mas ele reconheceu que pode haver mudanças. Vamos ouvir. A ideia é ler uma emenda aglutinativa do deputado Arturo Maia com a ideia de que isso possa já começar a discussão. Nós pretendemos, evidentemente, como temos dito, manter o projeto como está hoje, o substitutivo. Agora, estamos entrando, sim, numa semana onde começa a se decidir de uma forma mais objetiva sobre a discussão dos diversos pontos, quais são os pontos de resistência, etc. Evidentemente, não decidimos hoje nada específico em termos de que ponto, nada disso. A ideia, a princípio, é aprovar o projeto como está hoje. Esse é o ideal. O ideal é, como eu disse, como está. Agora, vamos ver se é necessário alguma coisa de mudança. E se for, é algo que tem que preservar, primeiro, a equidade, tem que preservar o impacto fiscal da reforma. Senão, não faz sentido. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que também se reuniu com o presidente Michel Temer neste domingo, afirmou que o mercado está pedindo pela reforma. E disse que o presidente Michel Temer pediu aos ministros que trabalhem as suas bases para garantir a aprovação do texto. Esperamos que ela possa ser aprovada. Ela é necessária. Não só o governo diz isso, os analistas do Brasil, os analistas de fora, recomendam que o Brasil faça isso para abreviar a sua crise, abreviar os problemas que podem vir para o futuro. Então, estamos confiantes. O presidente tem trabalhado pessoalmente nesse assunto. E nós, ministros, temos também a incumbência de conversar com os parlamentares, enfim, buscar apoio necessário para que isso seja votado e seja resolvido. A votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados está marcada para o dia 19 de fevereiro. Para aprovar o texto, são necessários 308 votos entre os 513 deputados federais. Lilian. Obrigada, Luana. Bom trabalho. Os analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central reduziram a expectativa de inflação para 3,94% neste ano, abaixo do centro da meta estabelecida pelo governo, de 4,5%. Já a estimativa para o crescimento da economia em 2018 voltou para 2,70%. E o Comitê de Política Monetária, Cupom, realiza a primeira reunião do ano amanhã, quarta-feira, também. Atualmente, a Selic está em 7% ao ano e a expectativa do mercado financeiro é que feche 2018 em 6,75%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.